Dê-me, Jesus! Oh, dê-me, Jesus! Quem nunca perdeu a noite de sono, preocupado com problemas que teria que resolver no dia seguinte? Isso é normal, talvez você tenha tido uma noite dessas hoje. Mas quantas vezes nós perdemos o sono pensando em coisas futuras que nem sabemos de verdade se irão acontecer ou não? É isso que significa preocupar, ocupar sua mente com coisas que ainda nem aconteceram. Veja o que Jesus ensina sobre preocupações. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus deixa claro que cada dia terá seus desafios, problemas e preocupações. Mas se você gastar suas energias se preocupando com o futuro, como terá força para lidar com os problemas de hoje? Viver um dia de cada vez é um princípio bíblico. Vemos, por exemplo, na oração do Pai Nosso que devemos pedir a Deus pelo alimento de hoje. E também no Antigo Testamento, lemos que durante os 40 anos em que Israel esteve peregrinando no deserto, o Senhor mandou diretamente do céu a porção de alimento que seria necessária para cada dia. Se alguém guardasse essa comida para o dia seguinte, ela azedava e dava bichos. No entanto, é importante lembrar que viver um dia de cada vez não significa viver de forma irresponsável. Em outros textos da Bíblia, Deus nos ordena administrar os nossos recursos com sabedoria e não sermos acomodados e preguiçosos. Não é pecado planejar o futuro e se preparar para ele. Mas isso não significa que você deve ficar preocupado com os problemas de amanhã. Nós dizemos que o amanhã pertence somente a Deus, e isso é verdade. Podemos ter planos e projetos para o futuro, mas não podemos deixar que eles roubem a nossa paz hoje. Assim, em vez de pensar o que será de você e da sua família amanhã, na semana que vem ou quando vier alguma adversidade, gaste o seu tempo precioso resolvendo os problemas de hoje e agradecendo a Deus por estar te sustentando até agora. É assim, viva um dia de cada vez e você conseguirá ter sabedoria, fé e paciência para lidar com os problemas e não ser prejudicado por eles. E acima de tudo, tome posse dessa promessa de Deus. O justo passa por muitas adversidades, pessoas, mas o Senhor o livra de todas. Quando você estiver passando por lutas, creia que você vai vencer mais uma vez, pois o Senhor é fiel. Essa fase difícil da sua vida vai passar, e ficarão somente as lembranças dos livramentos que Deus te deu. Eu sou o pastor Antonio Junior, e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe.